Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks reais deste canal Vou mostrar pra vocês tudo que eu uso pra gravar, pra sair, pra sair com o namorado que tá aqui me esperando, me apressando E é isso, se é novo por aqui já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo Todos os vídeos de looks reais saem segunda-feira, meio-dia e looks improvador, quarta e sábado, meio-dia também Vai no Instagram, TikTok, me seguir, minhas redes estão aqui embaixo E todas as peças que eu usar eu vou deixar aqui embaixo junto com os códigos de desconto Códigos de desconto, gente, tem bastante código pra vocês aproveitarem essa semana Então corre pra não perder e vem conferir o vídeo E aí, sábado por aqui e eu estou com o meu lookinho novo, o que você acha, baby? Não posso falar que você acha ruim Tava falando besteira até agora, mandei ele ficar quieto Ó, gente, este look maravilhoso é da 8 Brand Que eu tenho código de desconto, gente, eu vou deixar aqui embaixo o link das peças E vocês têm 15% de desconto utilizando a Line Bosco Gente, não percam, porque sério, tá barato o conjunto, tá? Porque você compra o conjunto e olha que chique Que fica e super confortável É um tecido, uma malha super gostosa, sabe? Aí eu coloquei esse verde aqui, um verde água E eu compus com a minha sandália nova da Amaro Gente, olha que linda essa sandália E aí, esse lookinho é da 8 Brand, que também tem desconto E a bolsa é da Amaro, gente, olha que lindo que ficou esse look Não, fala sério Ele vai me pedir em casamento hoje De tão linda que eu tô Ele fez que sim Sério, olha a bolsa Pirem nessa bolsa Ó Ela abre aqui, tem essa correntinha, ó Gente, sério Eu tô apaixonada A mistura de cores É um mostarda, verde água, um laranja E ficou tudo lindo E este é meu lookinho de sábado Aproveita e um desconto, hein? Tá tudo aqui embaixo Até mais Oi, gente! Hoje é domingo, já é a minha cara E hoje deu uma esfriadinha Uma esfriada Mas tá fresquinho Aí a gente teve que ir no mercado Fazer umas coisas Coloquei este lookinho Gente, olha esse look Tem gente que não curte tie-dye Eu acho muito legal Principalmente esses assim Que são bem... É bem clarinho, né, ó Por mais que ele seja coloridão Ele é clarinho E este conjunto de moletom É da 8 Brand Que eu tenho desconto Já falei pra vocês, né? Eu não falei? 15% de desconto, gente 15% usando Aline Bosco Quando você vai finalizar a compra Eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link Olha que graça Que fica E, gente, o tecido é muito gostoso Olha como é que é a calça O tecido é muito gostoso Tem bolso aqui Tem bolso aqui atrás E o moletom, ó Tem essa parte aqui E capuz Gente, olha Nossa, sério Eu achei muito legal E aí Eu coloquei o tenizinho Que é da Amaro E este é o lookinho de domingo Bom domingo pra vocês E aí, meninas? Vim aqui depois do meu compromisso Porque não deu tempo de vir antes Que a gente só correu hoje Hoje é segunda De noite Mas à tarde nós fomos no dentista Aliás, gente A meia dentista Pri Beijo Que é da clínica odontológica Trevisan Vou até deixar os contatos dela aqui embaixo Porque a clínica realmente é boa E aí eu vou mostrar pra vocês o lookinho Que eu fui lá E foi na correria mesmo Porque a gente acordou atrasada Eu fui toda atrasada Mas também dá pra montar looks bonitos na correria, né? Por que não? Essa blusinha, gente Esse croppedzinho de viscose É da Amaro Eita, Laia E Se você aproveitou o código, beleza? Se não, acho que esse vídeo vai sair já depois que acabou Mas Teremos mais pra frente, né? Um código Mas esse é o cropped da Amaro Ai, que fofo Esse eu peguei pra mim A calça é um show up Olha que linda que ficou o cropped com a calça, gente Essa calça é da 8 Brand Esta tem código de desconto Válido 15% de desconto Usando a Aline Bosco Ela é... Gente, ela parece um linho Ó Não fica transparente, tá? Pra quem perguntou Não fica transparente A minha é a G Mas eu já tô achando que ela É um pouquinho larga Eu acho que a próxima eu vou pegar a M, tá? E aí eu mostro pra vocês como fica Mas, gente Eu amo Ó como dá pra ficar bem casualzinha Porque o que eu fiz? Eu puxei bem a barra Porque tem a barra de elástico, ó E aí eu coloquei o tênizinho da Amaro Também, gente Olha que lindo esse tênis de couro É muito fofo E pra complementar o look A bolsa da Amaro, gente Olha que lindo que ficou esse look Aí se tivesse meio fresquinho Dá pra jogar uma jaqueta jeans em cima Ou essa jaqueta mesmo da Drenner Branca Mas, gente Olha essa bolsa da Amaro Sério Olha esse... Eita, o chinelo aparecendo aqui Essa alça Eu achei muito legal Que um dia eu vou usar ela sem alça Porque ela fica chiclas que chiclas também sem alça Ou dá pra dobrar alça Usar ela mais curta Mas hoje, como tava bem casual Eu coloquei assim E este é meu lookinho de segunda O que você tá olhando aí? Tô vendo chiclas que chiclas Chiclas que chiclas Chiclas, porém casual, né, Bebos? Chiclas que chiclas É Casual chiclas que chiclas Até daqui a pouco E aí, gente? Tudo bem? Deixa eu puxar aqui Ops Hoje é terça-feira Estou indo gravar pra vocês E olha, gente Meu lookinho novo Que eu estou Apaixonada Ó O look inteiro Dos pés A cabeça A cabeça É amaro Esse croppedzinho de tricô Não é cropped, gente É blusa, na verdade Eu comprei Até queria que fosse um cropped Pra ficar mais curtinha Mas é uma blusa De tricô frente única Depois eu vou mostrar as costas pra vocês Lilás Olha que linda A calça clochar Que é pantacour Olha que linda essa cor Essa, gente É a número 40 E ficou larga Eu não sei se eu vou É porque eu apertei bastante aqui o cinto Mas ela tá bem larguinha aqui Eu não sei se eu vou apertar Ajustar Ou se eu deixo assim mesmo Porque eu tenho que puxar bem o cinto E ela é super gostosa, gente O tecido é algodão com elastano Vocês não tem noção do toque dela Olha que linda que fica Eu amo essa combinação Tênizinho E, gente, esse tênis é de couro Da Amaro Eu já não tirei ele do pé, tá? Desde que eu gravei o vídeo Eu não tiro ele do pé Eu vou mostrar as costas Olha, gente, como fica lindo Frente única Eu amo E aí eu coloquei, óbvio A minha bolsa Na verdade eu queria pôr uma bolsa da Amaro também Mas minhas bolsas da Amaro Ficaram na casa do meu namorado Eu não trouxe Aí eu coloquei essa Que ficou super bonitinho, ó O rosinha combinando E hoje tá calor Eu vou assim mesmo Esse é meu lookinho De terça Beijo E aí, gente? Hoje é Quarta? É quarta Tô perdendo a emoção do tempo Gente, eu tô em casa só Gravando Gravei vários Gravei em Reels Gravei em alguns Stories Porque eu acabei de receber Olha o tanto de roupa que eu recebi Não reparem a zona, tá? Que eu já vou arrumar Que eu recebi da H Brand Aí eu já aproveitei E fiquei com esse vestidinho, gente Olha que graça Esse vestido da H Brand A cor dele Rosa com amarelo Que eu amo Olha aqui, gente A manguinha Você coloca assim ou assim Sério Esse eu peguei o M Ele é um pouquinho mais curto mesmo, tá, gente? Eu amei E eu tenho o código de desconto da H Brand Tá? 15% usando a Aline Bosco Eu vou deixar aqui embaixo O link das peças Esse acabou de chegar Eu nem sei se tá no site ainda, tá, gente? Mas se você for pro meu... Se você me segue no Instagram Você já viu um monte de roupa assim, nova Que nem saiu da H Brand E já tá no meu Story Olha, gente, que lindo E esse é o lookinho de quarta Até mais Alô, gente Hoje é quinta-feira Eu já fui no meu compromisso, né? Porque eu fui fazer as unhas, aliás Gente, meu esmalte é o Show Pandemia É da Anitta É Anitta, acho que é o nome Olha que lindo Um lilás Eu não sou de usar muito cor na mão Eu gosto de branco ou francesinha Ou vermelho, aberto ou preto Mas dessa vez eu quis variar Aí, gente Eu fui chiclas Por quê? Eu recebi esse look da H Brand ontem É lançamento no site deles E, gente, sério Eu estou muito... Eu tô apaixonada pelo meu look Eu não quero tirar Cheguei no meu cabeleireiro Aliás, eu fui dar uma... Fazer um tratamento no meu cabelo Coloquei no meu vlog, tá? Se não saiu, vai sair No meu vlog É um tratamento de ozônio Meu cabelo tá maceda E ele deu uma cortadinha na ponta Porque o corte não tava legal Aí ficou assim Eu amei o cabelo Então, gente Sobre o look Recebi da H Brand Esse look Nossa, que eu tô apaixonada Sério A blusinha É um cropped Gente, isso aqui Ou você puxa Ou você deixa ele mais reto Assim, ó Sem aparecer a barriga Por isso que eu amei Esse tamanho aqui Meu é o M Tá? Eu puxei bem assim Olha essa cor, gente Deixa eu fechar aqui Não sei se dá pra ver Aí Estão vendo a cor? É um rosa pink Bem lindo Gente, eu achei muito chique Olha essa calça Essa calça Aí o que acontece, gente? A calça é a G Peguei a G, né? Porque é uma calça branca A calça branca Não pode ser justa, né? Porque senão Eu acho que marca muito É um tecido muito gostoso Ela até tem elastano Só que ela tá muito larga Pra mim Aqui ficou certinho, ó É assim que eu queria que ficasse Mas na cintura Como é minha cintura? Eu tenho 68 cinturas Ela fica um pouco larga O que que eu fiz? Eu prendi assim, ó Eu peguei o botão Passei pelo passante E fechei a calça Então por isso que ela tá assim Mas a minha mãe Que costura Vai arrumar só a cintura pra mim, tá? Pra quem tem a coxa Eu tenho 104 de quadril Pra quem tem o quadril mais Menos quadril, aliás Dá pra pegar a M Ou que quer usar mais justinha Eu gosto sim Eu acho que ficou chique Super elegante Só arrumar isso Se bem que assim, gente Ó, eu tava assim Não deu nem pra ver, ó Como eu sou desesperada Que ganho uma roupa E no dia seguinte Ou compro E no dia seguinte eu já quero usar Eu fiz isso Que não deu tempo Mas depois eu vou Ou você põe um cinto Mas eu vou ajustar aqui Então ela vai ficar certinha Ai, gente Sério, eu tô apaixonada Já tô pensando em vários looks Com essa calça Blazer branco É off-white, né? Branco Eu tô apaixonada Aí, o que que acontece? Eu queria colocar uma sandália Que tá lá na casa do meu namorado Que é da Amaro Uma sandália laranja Que é ficar chiclas Mas tá lá Então eu pus Que é da Amaro também Essa aqui Azul Que eu fui fazer o pé A bolsa da Renner Que como as minhas coisas estão aqui Eu saí correndo Eu deixei aqui mesmo E, gente Estou apaixonada Ficou assim meu lookinho De quinta-feira Até mais Oiê Hoje é sexta-feira Também conhecida como Black Friday Gente, são 10 da manhã Eu tô indo no shopping Tentar gravar E vou mostrar meu lookinho Só que hoje, gente Eu fiz um Hoje eu tô querendo Dar uma causada Entendeu? Uma causada E um negócio Vocês vão Muitas pessoas aqui vão odiar Não sei se alguém vai amar Mas eu quis dar uma causada Vou mostrar pra vocês O meu look Achei um erro Peraí Esse cropped Eu quis dar uma Acendida No visual Acender-me Cropped Que eu amo Da Amaro Gente, isso aqui é Marcos Pózinho de Espero não adianta Eu limpo Eu não sei se os de vocês É assim Eu limpo Cinco minutos depois Já tem esses pozinhos Grudando Enfim Cropped Da Amaro Laranjinha Que ele é de lino Eu amo A calça é a mesma de ontem Gente Por quê? Por quê? Quando eu encano Quando eu encano Com uma roupa Vou usar ela Pro resto da vida Até eu enjoar Tipo Então Eu encanei nessa Ainda não arrumei O botão Então ó Passei o botão Pelo passante E aí eu puxei aqui ó Pra dar uma segurada Aí fica assim Transidinho Mas como eu vou com a bolsa Assim Não dá nem pra ver Então Coloquei a calça Da 8 Brand Que eu tenho o código de desconto 15% Aline Bosco Todo mundo já tá pirado Nessa calça gente Então corre tá A bolsa da Renner Quis pôr uma bolsa branca Porque eu vou mostrar pra vocês Meu pé Então é bolsinha É uma off-white né Da Renner E no pé gente No pé Eu não sei aqui Quem assiste Sex and the City Mas eu lembro Num episódio Da terceira temporada Que a Carrie Bratch Que aliás Todo mundo fala Que eu pareço com ela A Carrie Bratch Sex and the City É meu seriato favorito Ela usa Duas sandálias Quer dizer A mesma sandália O mesmo modelo de sandália De cada uma de uma cor Uma azul e uma rosa Vou deixar Aqui do lado pra vocês Eu não sei se vai dar pra ver direitinho Vou deixar aqui do lado pra vocês A azul e a rosa dela Ela sai do hotel Ela tá em Los Angeles Ela sai pra fumar Fuma Aí aparece ela pisando assim No cigarro Pra mostrar mesmo Que a sandália Era cada uma de uma cor E volta Aí eu pensei Por que não? Por que não? Eu tenho essa sandália aqui Que é da Amaro Por que não? Ó meu lençol Tá aparecendo Por que não usar Uma amarela E uma azul? Gente Tô querendo causar Meu amor Tô querendo causar Me julguem Eu acho muito engraçado Eu vou no shopping assim Eu quero ver se as pessoas Vão falar alguma coisa Ai é legal dar uma zoada Assim de vez em quando E não é que eu achei legal Gente Por que ó Por isso que eu tô até Com a bolsa neutra E a calça neutra O cropped é colorido É de outra cor Mas tá longe né Da minha sandália Não dá aquela Aquela coisa Nossa senhora Que bizarro E como a calça é branca E também tem outra coisa Como a tira da sandália É transparente Você só repara Por causa né Da tira de cima E se você fizer assim né Porque tem sandália Que é colorida E os coloridos Ficam em lugares diferentes E ninguém repara Mas eu achei muito legal Gente Sério Ó Clarear pra vocês Deixa eu abrir aqui Eu achei muito legal Sério Vamos ver se eu vou causar Esse é o look de sexto Dê oi pras meninas Oi Meninas Olhem o look real Da minha mãe De onde é esse look Mãe Daqui da Renner Da Renner Porque estamos na Renner Gravando Então eu queria mostrar pra vocês Vem mais pra frente Pra eu mostrar Ah esse vestido é da Marfino Não é? É da Marfino Não me pergunte preço Porque eu não me lembro Ah ela é chicla Ela não lembra quanto ela pagou Eu acho que foi um 99 Ou um 79 Vira Chiclas Até quem viu ela tá de rosa Eu nunca vejo ela de cor Gostei Eu quis variar um pouco Ah ela quis variar E a GG Ficou um pouquinho grande Mas é que o G Ficava justo no bolso Então eu vou ter que ajustar Tá vendo? Mas tá lindo Aqui e aqui E aí gente Sexta noite Tô indo pra casa do meu namorado Só pôs um lookinho Pra sair de casa E chegar lá Cropped Eu tô atrasada Ele tá chegando Cropped da Renner Que é antigo já Esse gente Calça é da Ions Olha que Ela é super alta Primeira vez que eu vou colocar Que é um site chinês Que eu fiz Lookinhos E Pra variar O tênis da Amaro Que eu estou apaixonada Gente Eu preciso arrumar essa colcha E esse é o meu lookinho E esse é o meu lookinho de sexta Gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de deixar o like Deixar aí nos comentários O seu look favorito E se inscrever no canal Se não for inscrito Vai lá no Instagram Que lá você confere tudo Em primeira mão Um beijo Até a próxima semana Tchau